Nos momentos de aflições Tu és o meu refúgio Nos momentos da escuridão Tu és a minha luz Nos momentos de aflições Tu és o meu refúgio Nos momentos da escuridão Tu és a minha luz Eu confio em ti, meu Deus Eu confio em ti, meu Deus Não importa o que custar Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te exaltarei Não importam as circunstâncias Eu te adorarei Eu te exaltarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Te louvarei Para tudo ou sempre Aleluia 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 Eu te adorarei Eu te exaltarei Não importam as circunstâncias Eu te adorarei Eu te exaltarei Não importam as circunstâncias Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Não importam as circunstâncias Eu te adorarei 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 Obrigado.